Hoje vamos descobrir o quão longe eu chego em 10 horas no Stardew Valley O quanto de dinheiro vamos conseguir Porque assim, todo mundo critica a joja Mas no final do dia todo mundo quer dinheiro no Stardew Mas antes eu preciso falar com vocês sobre a YouCine Na YouCine você pode assistir sua série favorita Ou aquele filmizinho com a dublagem e legendas em PT-BR Sim, português do Brasil E caso você seja amante dos esportes A YouCine também conta com um catálogo esportivo Ei, espera, você curte animes? Sem problemas, meu consagrado Porque você também vai encontrar seu anime favorito aqui E gostaria de deixar claro que o meu é o Death Note Comenta aí o seu A YouCine é compatível com PC, celular e até sua televisão Resumindo, a YouCine é o melhor aplicativo pra você assistir seu filmezinho sossegado Link no comentário fixado E bora pra criação de personagem E hoje nada mais nada menos do que ele O Pablo Marçal Ai O cara, o Jedi do conhecimento financeiro aí E aqui estamos pronto, né? Bora, Pablo Marçal Olha o Pablo Marçal Igualzinho, pô Esquece Nossa, olha essa fazenda E galera, enquanto eu limpo aqui essa área Quanto de dinheiro vocês acham que eu vou conseguir em 10 horas? Deixa aí nos comentários uma quantia e vamos ver quem é certo, hein? Tem que botar agora, hein, seu safado? Não vai roubar, hein? Bota agora, não adianta ver o... Pular o vídeo pro final e botar, é agora Hã, acho que eu não conheço Dou uma limpada e coleto 50 madeirinhas pra fazer o nosso baú inicial Antes de plantar as nossas sementes eu saio pra dar um rolê pela vila e compro as nossas batatinhas Planto todas as nossas sementes e finalizo o nosso primeiro dia Dia 2 Começa com a gente regando a nossa plantação Dando uma passada nas cebolinhas e passamos no Willy também Pra pegar a vara e vamos para o lado da montanha pescar Diazinho 2 padrão de todo jogador médio de estar de vale Bora pescar, levantar dinheiro Porque o Pablo Marçal não gosta que a conta bancária fique um zero Não pode, pô Meu Deus, veio um diamante Veio um diamante no baú Nossa, tamo bem demais, cara Vai dar 9 horas A gente vai ficar aqui até desmaiar Porque é assim, se você quer ser um milionário Não tem descanso Ó o diamante, o trabalho duro Ah, não vai dar tempo de pegar mais um Ai, não deu tempo Mas olha o tanto de peixe que a gente pegou Cara, eu peguei muito peixe Nível de pesca nível 1 Nível 2 Nível 3 Cara, eu nunca peguei tanto nível em um dia, cara Pegamos 3 níveis Aqui acabou, aqui acabou Nossa, velho Produtividade O dia de ontem E já vou botar pra vender aqui o nosso diamante E cês tão ligado que acontece quando é dia de chuva, né? Não precisamos regar E não só isso Agora é a hora de pegar o peixe mais lucrativo O Baiacu 200 de ouro cada Baiacu, tá? Tirando a parte que eu falo o nome errado Eu fico pescando até Exaustão na frente da casa da Emily Eu vou terminar minha pescaria hoje mais cedo Porque eu quero coletar umas coisas pelo mapa E entregar um presentinho pro nosso amigo, né? Ô, Linus, tamo junto Não se preocupe comigo, eu moro aqui sozinho Beleza, meu querido Tamo junto demais E bora dormir pro próximo dia Ó, coleta nível 1 Pescaneira em nível 4 Falta um level da pescaria pra gente começar a vender os peixes Bora regar nossa plantação E ir em busca do nível 5 da pescaria, cara Antes de irmos pescar, eu dou um presente pra Penny Oi, Penny, obrigado, parece especial Ah, um presente especial para pessoas especiais Olá, eu sou a Penny, tamo junto, Penny E levo um presente pra minha gera Finalizo dando um presente para o nosso parceiro E volto pra nossa rotina de pesca Às 22 horas da noite, eu termino de pescar E conseguimos o nível 5 de pesca E no dia seguinte, eu já coloco todos os peixes para vender 25% mais caro com habilidade E a nossa primeira hora termina aqui Na segunda hora, eu começo coletando um pouco de madeira Como a gente não tinha muita coisa pra fazer Porque tinha que esperar o dia virar Pra cair o dinheirinho na conta Eu acabo finalizando o dia com o meu amigo Linus Ô Linus, você não vai acreditar no que aconteceu comigo Eu estava dentro do avião em uma das minhas viagens Quando, do nada, eu escuto um barulho na hélice Eu já pensei, o motor está falhando Porque o pai tem noção Fui lá na cabine do piloto O piloto estava desesperado Então Linus, eu peguei a resposta, bati no peito, ó Falei, calma que eu vou pousar esse avião Linus, joguei o avião de ladinho E fiz aquele pouso perfeito, meu mano Como eu sei pilotar avião? Já zerei Fly Simulator, pô Respeita Depois de contar a história de como eu salvei todo mundo no avião Eu vou pra casa passar o dia E vê quanto que a gente faturou, hein Vamos, dinheiro, 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 dinheiro Oito milzinho Compro tudo em semente de batata E só acho que eu exagerei um pouquinho O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pescar pra poder comer o peixe Pra ter energia pra regar isso tudo Essa vai ser a play E os peixes que sobraram eu vou vender Pra comprar o máximo de morango no dia 13 Essa é a ideia E finalizo o dia 6 pescando Todos os dias eu tinha que regar esse mar de plantação Mas como diria o Pablo Marçal Sem suor, sem ganho Como era aniversário do prefeito Já demos aquele presentão E entrega uma alga pra Penny Ela tinha pedido lá no mural do Pierre Você viu o recado em Vigrat Tamo junto, velho Sempre que precisar Pode contar comigo, minha querida Como era dia da sorte Eu decido descer um pouco Nas cavernas Mas acabo indo sem a picareta Ai, que bicho burro, cara Nossa, eu vim sem picareta Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional Bom, né, então Vamos fazer uma coisa que a gente não fez ainda, né Vamos pescar Na dúvida, pesca Aqui, dá um presentinho pra minha gera Toma Ó o prefeito De quem é o próximo aniversário, hein Sai prefeito Nossa, prefeito Você é muito insuportável Sai Sai doidão Chato pra caraca E galera O que que é um peido Pra quem tá todo cagado Mais 48 sementes Aqui eu chutei o balde Aqui eu chutei o pau da barraca Eu tô louco Eu tô louco Eu tô louco Consegui regar tudo O dia 9 começa com chuva Deus está do nosso lado Amém, igreja? E fomos pra mina Aproveitando que não gastamos a nossa energia Acabou acontecendo uma coisa que eu Tenho certeza que já aconteceu com todo jogador de Stardew Valley Não Desmaiei faltando um andar pra completar, cara O andar 20 Mas a tristeza dura pouco Porque amanhece chovendo de novo Amém, igreja? E descemos mais uns andares nas minas Chegando no andar 40 E conseguimos regar tudo No dia seguinte a Marley veio com o nosso doguinho E que coloquei o nome de gatuno Graças ao Yuri God Ah, explorador Mas é um cachorro Finalmente as nossas plantações ficaram prontas Vamos fazer muito dinheiro Porque amanhã é o grande dia Aqui vou abrir o lixo Ah, caguei pra você, meu parceiro Veio nada de bom Toma uma pedra aí também, então E leva um quartzo pra Leia Você trouxe o que eu pedi Agradeço muito Vejamos aqui Está o que eu devo Ô, Gus Vende fiada aí Não vai dar não Ah, tipo Agora eu tô pobre Mas eu ainda vou ser milionário, Gus Me vende aí que depois, pô Depois eu dou uma moralzinha Me vende aí Me vende aí fiada aí Quanto de dinheiro? 21 mil! No dia do evento, Demetris Vem com a clássica pergunta 2 reais um presente misterioso Brincadeira, brincadeira Morcegos ou cogumelos? E dessa vez eu escolho os cogumelos Dou uma preparada no terreno E vou para o evento Eu compro todas as sementes de morango E volto pra fazenda plantar Saudações, Pablo Marçal É nosso prazer informar que a sua fazenda Participará da coluna destaque do dia Na tribuna do Vale do Orvalho Parabéns, estamos impressionados com o seu progresso Vem com o pai, vem Ó, vem, vem Vem pro foot Como o dia 14 é o aniversário da Megera Eu decido dar um presentinho pra ela Venda alguns peixes para o Willy E bota a picareta para a bronze Dia 15 e 16 Passamos coletando as namoras silvestres pelo mapa E finalizo o dia pescando pra comprar a nossa mochilinha Passando pra comprar a nossa mochila no Pierre Descobrimos que era a quarta-feira E o vagabundo do Pierre não trabalha Mas ele fica choramingando porque a Jo já vende mais Então passamos no Clintzera pra pegar a nossa picareta E vou estrear a nossa nova picareta de bronze lá na caverna Descendo mais alguns andares Finalizo a nossa quarta hora de gameplay regando a nossa plantação E começando a nossa quinta hora Eu vou lá no Pierre comprar a mochila Dia 20 desmaiamos no andar 69 Mas o dia 21 vem forte com a nossa primeira colheita de morango E vendo no vagabundo do Pierre Galera, não sei se vocês notaram, mas em momento algum eu falo do centro comunitário Isso porque vamos fechar com a joja Hehehe Dou uma limpada na fazenda e finalizo a nossa quinta hora de game A sexta hora começa comigo fazendo as jarras O ônibus custa 40 mil Nossa, 40 mil o ônibus Ponte 25 mil Mineração 20 mil Estufa 35 mil 15 mil os carrinhos da mina Não vai dar pra comprar nada por enquanto Estamos com 11 mil Calma lá, calma lá, calma lá Descendo na mina conseguimos o nosso último pergaminho do anão E conseguimos chegar no andar 70 A meta era chegar no 80 para liberar o ouro Pra gente fazer os nossos aspersores O evento da dança chega Evento da dança não O evento da minha humilhação Depois de vários presentes eu decido chamar a megera pra dançar E isso aconteceu Convidar a Harley Eca Não Eu fiquei dando presente pra ela pra escutar isso Aqui eu vou embora Quero mais saber de dança nenhuma não Ah né, dança A notícia boa é que no andar 25 conseguimos chegar no andar 80 Dia 26 fizemos mais algumas fornalhas pra ajudar a derreter as barras dos nossos aspersores Termino a sétima hora nas cavernas Como a estação está quase virando Eu passo esses dias na caverna minerando pra virar a estação full aspersores Junto com a oitava hora veio o verão Nossa, isso aqui é uma alegria galera Nossa, 17 aspersores já Não ter mais que regar Tá, e a nossa fazenda ficou assim Dando um total de 19 aspersores E nós temos que comprar 152 sementes Melão 80 Mirtilo 80 Nossa, pior que deu 152 Deu certinho galera Pra fechar lá Friamente calculado Tem que respeitar Só plantar tudo E as 152 sementes estão prontas, senhores E como é bom você não ter que regar nada Só bora Chegando na casa da Diaba Liberamos uma cena Eu escolho pra Harley limpar a casa todos os dias Dia 3 eu faço um lugarzinho maneiro pra colocar as jarras E como ainda eu não fui humilhado o suficiente Eu encontro o Alex com a Harley Depois disso eu fui na Wiki pesquisar o que a Harley odeia E fiquei dando de presente pra Megera Mas em contrapartida Passei a valorizar mais a Maru Dando o presente que ela mais ama O morango Como eu queria coletar essa remessa de plantação Eu começo a passar os dias dormindo Pra dar tempo de crescer Antes de completarmos as 10 horas Dia 10 é o nível da Maru Então vou lá levar um presente pra ela E já pegamos 3 corações Ó a Megera Ó a Megera aqui Vamos lá levar a raiz forte pra Megera Sai Ih Maru Dá licença Maru Obrigado Toma seu presente O Luau chega Mas a gente não tinha nada pra levar Então eu levo um cogumelo roxo rezando pra dar certo Ai meu Deus Seja o que Deus quiser Espero não matar o governador Nunca botei cogumelo roxo Mas eu não tava muito preparado Ai meu Deus Hora da verdade Muito agradável Ah Ele gostou Nossa eu achei que ia dar ruim Muito bom Muito bom Bom Dia 12 eu passo no Mercado Joja Pra comprar o trilho de trem Eu já passo no Gunter Pra levar alguns artefatos Que eu tinha na fazenda E já entrego os 4 pegamin Pra liberar o idioma Do anão das minas Uh os melonzitos ficaram prontos Nice Me dê me dê me dê me dê Eu acho que amanhã os mirtilos ficam prontos Mais 12 milzinho Pra quanto eu vendi umas gelés também que eu estou fazendo né Enquanto eu tô passando os dias Nossa e tá quase terminando as 10 horas Estamos na reta final dos 10 horas Aí Ficou pronto Ah galera Faltou tempo Pra gente conseguir multiplicar o dinheiro Cara Mas esse aqui é praticamente onde a gente chegou Em 10 horas Vou passar lá na Joja Pra comprar Uma estufa Vou ver lá o que aqui dá pra comprar E vou comprar mais semente de melão Pra plantar ali no lugar das que ficaram prontas E aí é a PRzera Homem E me dê semente PRzão E bora passar lá na Joja Pra dar mais uma melhoria Temos 26 mil pra gastar Tá 26 mil dá pra comprar O ônibus não dá A ponte né O que que é mineração? Ah deve ser Nossa não dá pra comprar nada de interessante cara Nossa Por 35 mil dá pra comprar A estufa Pô mas não dá tempo Não dá Calma 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 Vai dar vai dar vai dar A gente vai ter estufa Nas primeiras 10 horas Vem aqui no PR Vem dos melãozinhos que eu tava deixando guardado Pra botar na jarra 35 mil cravado Tudo friamente calculado Bora bora Pabllo Marçal Corre 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 E é pra finalizar as 10 horas Bonito Me dá estufa Morris Estufa Caraca Tô pobre 86 reais Mas temos uma estufa Olha a nossa estufa Em 10 horas Pô Foi nice Foi nice Foi nice Cara Conseguimos ao todo 130 mil 130 mil Ouros Tá bom As geleias ficaram prontas Esse aqui é o layout da fazenda Que ficou E é isso né Se vocês querem ver tipo Mais 10 horas Ou mais 14 horas Pra totalizar 24 horas jogando Deixa aí nos comentários Se curtiu o vídeo Já tá ligado no que tem que fazer né Deixa aquele like Sua inscrição Compartilha com o amiguinho Porque dá muito trabalho Fazer esses tipos de vídeo aqui Beleza Conto com vocês hein Então é isso galera Fiquem com Deus E vejo vocês na próxima hein Fui E vejo vocês